E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EAFC 25 pra vocês, primeiro vídeo de pack opening do EAFC 25 e além de pack opening também o vídeo de análise dos times das pessoas, porque é muito legal agora no início vocês verem os times que os viewers estão utilizando ainda durante a versão Ultimate, porque o jogo não foi nem lançado mundialmente em sua versão Standard. O vídeo de pack opening não vai ter uma edição tão elaborada quanto o vídeo do Rumo à Glória, porque eu não tenho tempo hábil de mandar pro designer pra que seja feito ali, então ele vai seguir mais ou menos os padrões que já seguiam em outros EAFC, porque eu mesmo que vou editar só juntando as partes, cortando ali as partes em silêncio, então só queria explicar isso inicialmente pra vocês, não vai ser todo dia que vai ter vídeo 7 horas da noite de pack opening, mas eventualmente vai ter. Esse time aqui desse primeiro jovenzinho tem Griezmann de primeiro dono, o time é todo primeiro dono aparentemente, é, não tem, como é que eu sei, porque tem o triângulo ali com um embaixo do estilo de entrosamento, tem gente que não sabe isso né, eles diminuíram bastante o tamanho do estilo de entrosamento na carta, não sei se isso tá bugado, mas o triângulo indica que é primeiro dono. E ele assim como a gente no nosso Rumo à Glória, na nossa série, tirou o Matuidi também, lá no Hero da versão Ultimate, ele ainda tem o banco aqui com cartinhas interessantes, Karchal e Pajor, Ozimen, a Franchi, que eu não falo finlandês, então vamos ver aqui o que a gente tira pra ele nesse 382+, bora lá. Lá liga. Eu não sei o Overhead. Não, não. É 83 no 382, nossa, 282 e 183. Esse cara tá fazendo a evolução do Gabriel Peck, ou já fez. Eu sou um cara que, o pessoal quase me bateu uma vez, alguns anos atrás, quando eu defendi nessa live o Gabriel Peck, e eu falei que o Gabriel Peck, o problema dele é que ele tava jogando no Vasco com um monte de bagre. Naquele Vasco lá do primeiro turno, com o Pedro Raul no ataque lá, cês lembram né? E aí os caras, não, porque ele é ruim e tal. Gabriel Peck nunca foi ruim, ele é muito bom jogador, jogador acima tecnicamente, promissor, além disso como pessoa ele é nota 10, então tem que respeitar Gabriel Peck e o nome dele também é muito bonito. Esse cara aqui tem o Correia, o Diogo Jota, o Rafinha, tem o Marcos Lorenti, o Camavinga, a Alexia de primeiro dono, não tô com inveja! O Carreguer 86 que ele tirou no Hero, Molina e o Alisson, 89 goleiro. O Alisson ele comprou, o Marquinhos ele comprou também. Salve Pelé, beleza? Tudo bem por aí? Cara, tirei o Berbatov ontem, negociava, sorte absurda. Tirei ele ontem de madrugada, ele tava valendo 200k, coloquei no mercado pra vender 190k, não vendeu, e agora ele tá valendo 110k. Você acha que eu tenho que esperar ele pra vender? Pra vender na sexta? Ou eu tenho que vender ele o mais rápido possível? Ou esperar um pouco pra, tipo, vender quanto mais gente estiver jogando, ver se o preço melhora? Valeu, um abraço, tamo junto, Deus abençoe. Valeu, Drezão, Deus abençoe, obrigado pela gorjeta. Cara, sinceramente, eu acho que menos de 110k pra um ídolo, por pior que seja, a essa altura do campeonato, não vai ficar. Então, agora que tu não conseguiu vender ele no preço um pouco mais inflacionado, eu seguraria e olharia, sabe? Só venderia caso você precisasse das coins, beleza? É o que eu faria, mas eu não sou o cara mais top ali pra te dar dica de trade, porque eu não manjo tanto de mercado, beleza? Vamos lá? Foda, né? Eu não vou poder levar isso pro vídeo, porque é muito pesada essa piada do Chexeu, né, cara? Então, 382 mais... Mundo desliga... É o Chaka? Uh, não, é alemão, né? Não sei porque eu achei que era suíço. Não sei porque eu achei que era suíço. O tá é bom. Tá, tá, tá! E... Casemiro84 com 38 de peso. O que fizeram com você, Casemiro? Esse corintiano aqui tá menfisado e ele já tirou ídolo e não é um ídolo merda, é um ídolo estupidamente bom. Que é o Rooney, né? Como centroavante plus plus, mano. E aí tem evolução do Serge Nabri, do Joelinton, Hudson Odoi, o Kim Minjai, o Gusto na lateral e tem o Dudek Hero. No banco ele tem Goretzka e algumas outras cartas interessantes também. 3,82 mais. Sigankov, que joga na ponta direita da seleção ucraniana, que na ponta esquerda joga lá o Roger Guedes ucraniano, que é o cara do Chelsea lá. E de centroavante joga o outro cara lá, que joga na La Liga, que faz gol pra caramba também. Dov Bic, né? Ele que é o ucraniano, né? Ou não é o Dov Bic? Enfim. Acho que o trio de ataque da Ucrânia é esse aí mesmo. Esse jovenzinho aqui tem 120 mil moedas e... Ele já tá com a Sofia Smith no ataque 89, primeiro dono. Tem Gundogan e Barella, primeiro dono. Tem Pulisic e Nico Williams. Além do Wesley Cole, que ele tirou, que é um excelente lateral pra início de jogo. Ele tem o Danilo evoluído, com 80 de pace e 86 de defesa. O Walker, primeiro dono. E o Bremer, que é um zagueiraço. O Bremer, se não me engano, ele tem plus plus, né? Ele tem o plus plus de marcador. É, o pessoal tá caprichando aqui no time. E os bronze, né? Três substituições apenas. E os bronzezinhos pra derrubar a classificação do time. E conseguir não ser prejudicado tanto pelo handicap. Vamos abrir o pack 382 mais e ver o que a gente vai tirar pra ele. Walker, será? Quem? Ah, o Ben White. Agora é lateral, né? É que ele era zagueiro, se não me engano. Ele começou... Ele sempre jogou nos dois, né? Lateral e zagueiro, né, chat? Então, o C.R. Dias, ele tem o... Rodrigo, 86, primeiro dono. Muziala, Phil Foden. Como é que os caras tiram essas cartas, bicho? Olha, é tudo primeiro dono, cara. O Florian Wirtz. Aí ele fez o DME do Alex. Tem o De Jong, a De Jong é empréstimo. Aí o Baldeu, o Pado. Aqui, Jonathan, tá. Mendi, curto ar, mano. Ele tá com um puta de um time. E tudo primeiro dono ainda, bicho. E ainda tem uns caras aqui no banco. Mas forragem, umas cartas interessantes. É, isso aí. 3,82 mais pra gente ver quem que a gente vai tirar pra ele. Kovacic é o homem? Ele tá na Primeira Liga ainda? Deve tá, né? Manchester City, opa. Tá bugado aqui meu refletor. Calma. Boa. Kovacic, 80. Mas tá fraco o retorno aqui, hein? Tá vindo só 83, 82, chat? Tá nerfado. Ó, mas veio um INF. E o INF do trincão. Esse cara aqui fez a evolução do Ender aqui pra 80. Pegou lá o Power Shot Plus. Tem o Inaki. Tirou o Michael. Tá como MD. E o Michael é uma cartassa. Ele tirou o Judy Bellingham também. Aí ele tem o Sam Maxima. O Kamavinga, que é uma boa carta. O Balde também. O Walker. E aqui Goretzka, Colomuane, Hudson Odói. O Adama. E o Inkunko, 84 no banco. E o Rodri, 91, que ele não usa. O Rodri, infelizmente, acho que vai perder toda a temporada, né? Por causa de uma lesão grave que ele teve, né? Acho que ele já tá fora da temporada. Então, não veremos cartas de performance do Rodri. Infelizmente, pra mim, um dos melhores jogadores do mundo atualmente, né? E vai ficar fora da temporada por uma lesão. Em seu auge. O que é uma pena. Atacante da Colômbia. Eu vou te esquipar, porque eu já sei que é o 83. É o de sempre lá. O Zapata, né? Com o Trippier e a Bonancea. Inimigos do gol. Outro Griezmann de primeiro dono. Aí o Isaac, que é uma carta interessante também. O Kingsley Coman, Joelinton Depô e o Rafinha. O Molino, o Rubem Dias, o Éden Militão, o Robertson. E o Robert Sanchez, goleiro. Fez também o Alex Garcia, que está no banco. Time muito interessante. Ficou marcado ali em Coé. Esse personagem da Regiane Alves era a Doris, né? A Regiane Alves é um amor de pessoa também. Ela era a Doris e maltratava os avós. Em Laço de Família. Ela era super jovem, né? E... A Lauren Rempe é 86. Eu ainda não sei. Pra gente identificar Double Andador, é a mesma coisa que o ano passado? Não é, né? Porque agora a carta parece que tá abrindo. Na verdade, eu nem reparei. Se a carta abrir logo de cara, revelando, é Double Andador ou não? Porque eu ainda não tirei o Double Andador no Rumo à Glória. E eu não vi um Double Andador na conta de ninguém. Puta, Diaby é uma boa carta pra início, viu? Nemo X7. Ele comprou o Trossar. Ele tem o Harry Kane, o Phil Foden, o Rice, o Bruno Fernandes e o Kimmich. E na linha de defesa, o Grimaldo, o Gabriel Magalhães, o Pamecano, que é uma boa carta também. O Trent Alexander-Arnold e o Nick Pope. Melhor goleiro do jogo sempre, não tem jeito. 3,82 mais? 3,82 mais? É o Bruno Guimarães, né? Porque o Joel, então acho que é MC, certo? O Bruno Guimarães é um volante 85. Ele é forragem 85. Ele é uma carta ok, apenas porque tudo que não tem 80 de pace no mínimo não fica caro. Então, veio o Havertz também. Esse jovenzinho tem o Danjuma, tem o Alex também do DME, o Alaba, o Inak Williams evoluído, o Sané, Mendy na defesa, com o Frimpong, a Araujo, o Naicimon e o Upa Mecano sendo evoluído. Além do Howard, deu azar aí de tirar um goleiro hero. Vamos lá. 3,82 mais? É o Bagri Nunes? Ele é bugadinho pra início, chat? É ele mesmo. O over dele é 82. 3,82 é triste. Ele sempre é meio bugadinho, né? Pra início de jogo. Veio o Paquetá, Betts. E o Araujo. Grenático FC. Time bem básico no ataque, com o Ender, que ouro e Ansufat ouro. 2,77. Tem o Palmer, a Patrick Guijaro. Tá evoluindo o Werner. Tem o Joelinton. Tem o Karjager. Karjager. Que é o zagueiro que jogou no Liverpool, né? E o Molina, que tá sendo evoluído também. Ele tá lesionado ainda. Até por isso que o Botafogo se viu obrigado a apresentar o Alex Teres, né? A trazer um lateral. Mas o Cuiabano, antes da lesão, estava sendo o melhor lateral esquerdo do campeonato. Disparado, inclusive, né? E ele sempre foi bom, né? A gente falou outro dia como o Grêmio vacilou de não ter ajeitado a renovação dele desde quando ele tava lá no Sub-20. Alguém tinha que ter visto, né? E aí, quando quiseram renovar com o cara, já era tarde e ele começou a forçar a saída dele do Grêmio, né? Mas ele joga muito. Foi enrolado, né? A saída do Cuiabano do Grêmio pra ele ir pro Botafogo. Esse cara aqui, ele iniciou algum recurso que eu não tô conseguindo mexer na tela. Vamos ver o time dele enquanto ele não desativa. Aqui tem o Rice. Aí ele comprou o Lorente. Comprou o Marcos Rashford. Comprou o Doco. Comprou o Werner. O restante ele tem de primeiro dono. Menos o goleiro, que o Lunin, ele comprou também. E no banco tem algumas outras cartas aqui de primeiro dono. A Hei tem o Lewandowski. E vamos abrir o pack 3,82 mais, bora. 3,82 mais. Grande McAllister que virou andador. Jogou muito mesmo a última temporada. E joga muito na seleção também, né? A gente tem que reconhecer. São os hermanos, são os hermanos, mas... E ele não é muito meta por causa do pace dele relativamente baixo. Mas, na vida real, é monstro. Timeco do Fiúza tem o Wirtz comprado, o Griezmann comprado. Aí ele tirou o Júlia Álvares. E o Bellinger ele tirou também. Aí comprou o Rodri. Tirou o Guti. Deve ter tirado lá no Hero com certeza, né? Deve não, porque esse tipo de Hero só vem lá. E alguns outros jogadores comprados. O primeiro dono no banco também. Timaço, viu? Vamos lá. 3,82 mais. Cara, que fraco que tá esse DM aí, hein, chat? O vídeo tá sendo mais análise de time e mostrar os times das pessoas pra vocês do que o retorno, assim. Porque eu não quero que venha andador toda hora. Mas, pô, um 3,82 mais. Vi só 83,82 forragem. É bem triste. É bem abaixo do esperado também. Barcelira, ele tem o ADM, o Gabriel Jesus, o Saka, o Rice, o Bruno Fernandes. E tudo first year only, né, meu amigo? Só o Jonathan Tach é comprado na zaga. Porque ele é primordial pra dar links aqui, né? Pra fazer a dupla com o Frimpong. E também uma dupla de alemães com o ADM. O que é bem interessante pra esse time que é um time híbrido. Então, tem duas ligas, Premier e Bundesliga. Timezinho bem montado, legal. 3,82 mais agora, bora. E será que vai ser double andador ou vai ser só o Lewandowski? Dificilmente vai ser double. E é double. Sommer e Lewandowski. O melhor 3,82 mais até agora. Porque tá difícil vir andador. Quem dirá? Dois andadores. Top demais. Bristol Stanley. E Boniface tem o Palmer de empréstimo por tempo. O Maduê que jogando aberto. Tem também o Kingsley Coman. De Marco, Conatê, Bastoni e Gomes. E o Robert Sanches, goleiro. Timezinho bem montado também. O que vem no 3,82 mais? Será que o último que foi melhor vai puxar outros aqui? Não, 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 não. É só o Vlahovic, 84. A gente já pode até esquipar, viu, chat? Porque é uma dupe, inclusive. O Zonkapi aqui. O Kane, Benzema. Que time, hein? O Saka é muito bom. Aí, Gundogan e Tuomeni. Tem o Grealish. Tem o Cancelo na lateral. O Van de Venck corre apenas 88. Imagina pegar esse homem na corrida. Mas o outro zagueiro não é tão rápido, o Delete. Bom time também. O craque é ele? Então o Edu Pontes joga muito? Mas ele é do nível que eu era na época da pracinha, o Lutiolio? Ou não tanto, mano? 3,82 mais. Bom, eu jogava na ponta. Não era ala, né? Então é duro comparar ala com ponta. A fila tá fechada? Acho que dá tempo de você mandar, viu, Casca? Eu nem vi quem que é. É o Guido Rodrigues, 83, com seu Antecipação Plus. Bem interessante. O Rhys James não é uma carta tão boa quanto era no início do último IFC. Esse cara aqui tem um embapê, mas calma, é de empréstimo. Agora, só dele ter conseguido esse embapê no empréstimo de tempo, já foi colo. Porque é a primeira conta que eu tô vendo um embapê. Eu já joguei quase 100 jogos esse ano. E eu não enfrentei embapê nem em Rivals, nem em Squad Battles, nem em nenhum lugar. Esse é o primeiro embapê que eu tô vendo num time de alguém. Não é definitivo, não é. Mas o embapê é tão absurdo, tão absurdo, que até esse dá pra falar que é colinho. E ele tem o ralo de comprado no banco. E 3,82 mais. É o Rubem. Esse é o Rubem Neves. Sempre confundo. Rubem Neves, ele mesmo. 84. Parece que ele é 84 aos 5 Fifas, já. Mas eu acho que ele era 83 em algum desses últimos 5 Fifas aí. BVB 13,39. Evoluindo o Gabriel Jesus, aí tem o Oli Watkins, o Leroy Sané, o Lorente Cantê e Rafinha. Com o Balde, o Company, o Joe Gomes, Pedro Porro e o Areola no gol. O Frimpong é bom? Só dele ter 90 e não sei quanto de pace no início do jogo, ele já é absurdamente roubado. Quem que é? É a Catacol, né? Foi titular lá no lugar da Sandra. Por isso que a Catacol esse ano é 83. Kim Minjai. Diminuiu bastante o pace do Kim Minjai também. E a Julia Gwyn. E timezinho legal aqui desse cara também. Lautaro, primeiro dono. Phil Foden, primeiro dono. Mas a maioria dos jogadores comprados também. Bora. 3,82 mais. É o penúltimo que a gente vai abrir, se não me engano. Tá, o Anana é 83, né? Deus, é mais. E esse jovenzinho aqui, ele comprou o... Não. Aí deve ter o Messi em forme, né? É, já sabia. Ele tirou o Messi, tirou o Yamal, tirou a Saziki, tirou o Gabriel Magalhães. E, porra, GG, né? Tirar o Messi em inf na primeira semana do jogo, essa carta deve jogar sozinha, pô. Mas se você quiser deixar pra amanhã, Lincoln, amanhã a gente resolve isso. De abrir os packs, tá? Fica a teu critério, irmão. La Liga Espanhol, quem? Pô, pelo menos é o Lorente, né? É uma carta de praticamente 20 mil inegociável, GG. E o último que a gente vai abrir aqui é outro cara que tem o Messi em forme de First Owner, bicho. O que tá acontecendo? Os caras tiram a Messi em forme igual nós tiramos o Baldei 81, chat. 3,82 mais. And I can't go back. Grande Ozzyman. E... Vai ser double andador ou não? Não. Apenas ele... Eu achava que era o Ozzyman, mano. É que eu não sei direito ainda diferenciar andador de andador. Porra, outro atacante da Série A nigeriano. Porque o Ozzyman tá na Série A. Aí é foda, cara.